Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje vou falar para todos vocês onde e como assistir aí Himetsu no Yaiba a segunda temporada dublado, é isso mesmo, terminou aí a segunda temporada legendado em português em fevereiro desse ano e já temos agora aí dublado a segunda temporada mas para vocês entenderem melhor galera eu peço que fique até o final do vídeo deixa seu like, se inscreva no canal do Bucky, aí você que não é inscrito e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre Himetsu no Yaiba e o mundo dos animes falando todas essas coisas galera, bora começar Bom galera, como eu vi a Retro mencionado para vocês aí, Demon Slurk, Himetsu no Yaiba a segunda temporada legendado em português tivemos aí a partir aí do mês de fevereiro mas aí recentemente agora no mês de julho tivemos aí o arco do trem infinito que é uma parte, é o primeiro splitcore da segunda temporada aí ele foi já dublado e já temos disponível e agora galera, essa semana, no dia 11 do 8, aí 11 de agosto teremos Demon Slurk, Himetsu no Yaiba a segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento dublado todos os episódios dublado Bucky, mas ainda aí não lançou, como assim? é dia 11 do 8 que vai estar lançando mas aí você que não assistiu o primeiro splitcore dublado que aí é o arco do trem infinito eu vou estar disponibilizando para vocês todos os locais tanto em site como em aplicativos então galera, no dia 11 do 8 teremos tanto aí o primeiro splitcore como o segundo splitcore já adaptados dublado então o primeiro splitcore já temos e eu vou passar os locais aí para vocês assistirem tanto o aplicativo como os sites obviamente o primeiro aplicativo aí que eu indico a vocês é a Crunchyroll não tem como indicar o primeiro aplicativo não ser a Crunchyroll se você tem a Crunchyroll, você consegue assistir aí é o primeiro splitcore dublado e também aí na quinta-feira, no dia 11 do 8 já assisti o segundo splitcore dublado eu também recomendo a vocês outro aplicativo o Better Anime, galera aí é um aplicativo muito bom que é gratuito os aplicativos que eu comentar agora para vocês são todos gratuitos o Cinevision V6, o Goiaboo Animes o Animes Brasil, Anime TV, Animes Play, Homura Animes, XAnime e galera, o que eu assisti aí o primeiro splitcore dublado foi aí no Animes Brasil então se você aí tem Android pode estar baixando Animes Brasil aí que é certeza também não só esse como todos os outros aplicativos que eu passei para vocês o site obviamente é a Crunchyroll o primeiro site que eu vou indicar o Better Anime, o Lovers Anime e o Sub Animes e o último Animes.site todos esses sites também aí tem disponível dublado o primeiro splitcore da segunda temporada e a partir de quinta-feira terá também aí o segundo splitcore que é o Arco do Distrito do Entretenimento dublado então aí eu recomendo a todos vocês abaixarem esses aplicativos e assistirem então nesses sites que eu falei para todos vocês e espera aí galera que aí depois aí dessa quinta-feira que teremos aí dublado teremos mais informações da terceira temporada aí de Demon Slayer beleza galera? espera aí que deixei feliz vocês com essas informações se vocês gostaram deixa o like se inscreva no canal e não perca mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky beleza? eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo galera e todos como todos aí sempre sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Bucky até o próximo vídeo tchau tchau